Ai que felicidade, eu não acredito que a Defipe cortou a pé junina, meu Deus, eu vou chuchar esse urbão aqui na minha rotina, eu quero dançar, mãe, até o dedo inchar, mas eu hoje que eu vou querer arrastar a pedra da Defipe, meu Deus do céu, que felicidade, ai mãe, eu vou fazer minha pintinha da sorte, porque hoje eu desencaio, meu Deus. O que é isso? Que tristeza que é essa aí? Que costada, essa trinchada, mas que tristeza toda é essa? Para começar isso é um rastelo, Maria, e outra coisa, mas que susto, eu estava aqui pensando na vida, no ontem, no anteontem, no agora inteiro, mãe, Oi, tchau, mãe, o que que é isso, tchau? Ah, essa pandemia, né, Maria, mexeu com a nossa cabeça, né? Mãe, eu vou ter me assentar aqui do teu lado, para nós prossear um pouco, homem, de certeza. Mas que tristeza essa tarde pandemia, deixou nós tudo, como é que é, isolado? Isolado. Isolado, ai foi farto o abraço, foi farto até aquele sorriso bonito no rosto do povo, ai meu, tô até me lembrando o homem da festa da Defipe do ano passado, ai foi uma coisa assim, capenguinha, não teve aquele trem, como é que é, aglomeração, o trem bom tá junto, mas não teve, mas mesmo assim, nós tivemos aquela festa, foi um momento bom, nós agradecemos, agradecemos pela vida, pela saúde, né, tchau? Que é o que importa, né? Ô Maria, você tá falando um negócio aí, é verdade mesmo, mulher, essa tarde pandemia, esse fato da gente ter ficado escondidinho, ensinou tanta coisa para nós, não é não? A gente aprendeu a fazer as coisas de um outro jeito, e não é que foi? Foi, e não é que a Defipe fez isso e fez bem, mulher, fez demais, olha, deu uma juntada nos atendimentos, reinventou seu modo de ser, sempre com compromisso com os atendidos, com muito carinho, não foi? E foi, ah, Defipe, eu vou falar para você, viu, uma instituição igual aquela, acho que não tem não, ó, colocaram a máscara, que a gente tá carregando aqui, né, tchau? A minha tá aqui no bolso. E colocaram um negócio, ó, brioso na casa, não sei falar quem é o nome não, tchau? É, é, face... Se children, é, proteger, porque o importante é a proteção, e os atendimentos continuarem, e aqui compromisso com os atendidos, que é o que importa, não é isso, tchau? Uai, tchau, o que aí? Mas tá fazendo um lembrador com a importantíssima! Mas como é que eu não falo? O que você tá achando que eu sou dessa belezura aqui à toa, que é esse aqui penteado que eu fiz, as minhas bochechinhas aqui tudo vermelho, que hoje tem festança, tchau! Onde? Uai, meu, vou falar pra você que é nada, Defipe! Sério mesmo, mulher? Ah, que bom, meu Deus do céu! Agora inventaram a tal da flexibilização, um trem assim bonito, esse termo, e aí, tchau, agora não pode festejar! Ai, mas pode gromerar, ainda tem que usar a máscara, tchau, mas não tem problema, você tem a tua aí, tchau? Aqui, ó, em guarda a tua! Caiu titio da tristeza, mas não leva esse rastelo não, leva esse rastelo não, que importante, nós vamos dançar o rastapé, eu já puse meu gordão aqui dentro da botina, tchau, porque não vai dançar até os dedos inchar o homem! Nós vamos fazer comer, eu hoje, comer? É claro, o povo lá que, o povo unido da Defipe, umas belezas, umas formuzuras de mulher, eu tô sabendo é que fizeram uns comer, mas é dos bão, ó, é tirar a barriga da miséria, e ó, rastapé, eu não janto desde ontem, ô Maria, tô morrendo de fome! A festa da Defipe veio pra isso! É nóis! E vamos lá juntar, gromerar todo mundo, tchau! Com certeza, Maria! Então vamos lá, tchau, vamos colocar a nossa máscara aqui, tchau! Vamos colocar que isso aqui já virou campanheira, campanheira, isso é parável! Vamos que vamos que é hoje, isso é a nossa festa! Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é! Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha aqui tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai! Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom Tchau do céu, mas vou falar pro senhor Cansei viu, olha, sorte que eu puse o argodão no pé É, senão não ia aguentar, não, tchau do céu Olha, vou falar pra vocês abrir a braguia da cara Nos músculos Eu não, olha, eu tô comi demais Eu tô comi demais, eu tô comi demais É, o teu vento tá bem redondo aí, hein, tchau Mas teve bom demais essa defip capricha, né, homem? Vamos falar uma coisa pra você, Maria A defip é boa demais da corte Ah, mas isso é meu amor Que festança, mulher Eu tô muito orgulhoso, olha, não tem pra dentro Ah, mas não tem Vou falar pra você que beleza de povo Olha, que rodança assim, ladria, né, homem? Lembra, nós dançamos Aqui, mas eu vou falar pra você E o que é ditado que você fala sempre pra mim, tchau? Que quando junta doibão, fica mió ainda Ah, mas fica mió demais da corte, homem Mas que comi, mas... Olha, se foi oibão esse ano, imagina o ano que vem, tchau? Muito mió Imagina o ano que vem Muito mió Mas não pode esperar muita mais coisa Com certeza, Maria Não é homem Ai, com certeza Agora vamos parar de prosa Porque é o seguinte, agora é a hora das obrigações Ai, meu Deus Nós tem que ir embora, porque o nosso ônibus tá esperando nós Mas tem que tomar o ônibus Tem que tomar o ônibus do céu, mas tem que tomar o ônibus Vamos, que eu vou levar meu rasteiro Porque dentro do ônibus, nós temos que ter uma companheira aqui, tchau Cadê tua companheira, tchau? Nós vamos pegar o busão lá, tchau Tem que pegar o busão com máscara, é verdade Ai, eu vou levar meu verdão, que o ano que vem, às vezes precisa Vem aqui, né, você vai chuchar de novo Não é, tchau? Vamos embora, tchau Vamos, tchau Me companhe aqui, tchau Bora, vambora Tchau 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 Tchau